Vinícius, olha aí que bola pode ser, Porto na cara do gol, fora! Lucas, olha quem tá no jogo, o Pride! 0x0, olha aí, Robertinho, de repente acontece, não é? 21 minutos, Robertinho bate pro gol, Robertinho defende, recebe Luciano, mandou para o Bruxo, olha o Bruxo, ele bate pro gol, na trave! Sobrou, Luciano Porto, o passe, Isaías, mandou para a área, Zé Lucas que abiceia pelo ar! Vinícius Soarias, conexão com o Luciano, essa bola! O Adrian, o passe de externo pro pivôzão, dominou, Cristian bate pro gol! Foi em quem? No Bruxo, finta, aí já é perigo, na trave! Marcos, ela passa, sobra do Maurinho, vamos ver, Maurinho arrumou, chega xerife! Mas mandou seguir o Alas, o Alas, olha essa bola na área, tá aí, Love! Gol do Pericolo, Luciano, Luciano Porto, a galera do Pericolo está em Love, Love, Love com você! Como este, Júnior, tocou, pintou, pode ser, tira em cima da linha, Luciano Porto, incrível! Limpa bem, de bico, Robertinho! Zé Lucas, Davizinho, aí já é perigo, Zé Lucas bateu pro gol, Rômulo sensacional, Brian de fora! Toca pra Vinícius, arrumou o pé direito, bateu, no meio do caminho! Maurinho, tocou para Cristian, Cristian cai, falta! Ah, Maurinho, não deu pra bater! Calcanhado, Robertinho defende, incrível essa bola! Tocou na entrada da área, Júnior, mandou direto pro gol, a bola fora, provavelmente! Patrick, vai suspender na grande área, Maurinho, cabeceia, toca no Davi! O goleiro tá fora, Davizinho, o goleiro tá fora, ele acelera, vai fazer o segundo, bateu, Rômulo faz, Dois contra dois, Isaías, levou, falta! Isaías, na cobrança da falta, bate por baixo, calcanhar, em cima do... Iscrição no Pesco Obrigado.